o alexandre xr e 300 para quem não conhece essa aqui foi minha primeira moto comprei em 2001 titã 125 eu tenho freio disco na frente e freio tambor atrás já rodou bastante em 2001 para cá já rodaram 17 anos sorria você está sendo filmado estou aqui né matando a saudade da titanzeira e também lembrando porque comprei a xr e um quilinho de torque ou 099 sei lá são 12.5 cavalos de potência mas o propósito dessa moto aqui dá e sobra viu ela foi propósito dela para você rodar na cidade e não o que eu vou fazer agora né rodar na BR na Via Express eu vou encostar aqui porque eu vi que tem que ter um caminhão ali isso aí ó é perigoso numa curva agora aqui ficou uma retinha eu acho que dá para ir porém é muito estreito sim cara é muito barato manter uma moto dessa é muito diferente velho você se acostuma com a moto torcuda vem para essa aqui isso aí e se estranha e vai lá cidadão se você tem ideia eu mandei desempenar a jota traseira estava toda empenada eu tinha caído com ela no buraco e foi 25 reais para desempenar eu não lembro quanto está o óleo dela é um mobil 20,50 acho que está uns 18 reais tem um xre aqui na minha cola e aqui é 50 e agora olha aí igualzinho a minha e aí e aí e aí e aí e aí Pelo velho, você tem que enrolar o caba aqui Tá na quinta já Eu vou pra direita Nessa moto aqui você não pode ficar Moscando na esquerda Você não tem torque pra fugir De uma situação De perigo Pra você pegar o engarrafamento das grandes cidades É ideal uma moto assim pequena Pouca potência Gasta pouco, esquenta pouco A manutenção é barata Qualquer lugar tem peça pra ela Essa moto continua sendo fabricada Só que com outro nome Ela era Titã No ano de 2001 Nesse ano de 2001 Nem existia FAN Aí Agora ela tá sendo fabricada Com o nome de FAN FAN 125 Só que o motor não é mais esse aqui De vareta É um motor com corrente de comando FAN 12 Imagina você viajar o Brasil Uma motinha pequena assim Se a estrada fosse tranquila Sem problemas Mas você pega a estrada Só tem caminhão Carreta Tudo a milhão por milhão Aí você não fica seguro Eu rodei 15 anos com essa moto Até dezembro de 2016 Quando eu comprei a XRE CB300 Não parou de se garantir ali não Eu rodei muitos anos com ela assim Porque não era economicamente viável mudar de moto Uma vez que ela estava ainda prestando bons serviços Até que eu fui estudar longe de casa Pegando trechos de via expressa Aí sim Aí eu precisei sentir necessidade de uma moto mais potente Mas Se não fosse isso Eu acho que ainda estava com ela Eu nem precisei frear Só soltar o acelerador Deixa o carrinho passar Show de bola Show de bola meu velho Hoje a XRE é a moto mais apropriada para mim Mas Isso não quer dizer que ela é mais apropriada para você Depende do seu uso Depende do seu dia a dia Seu deslocamento Talvez para você Uma Pop 100 resolva Uma YBR Uma FAN Uma Broiz Uma Crosser Agora para você que pega a estrada aí Via expressa Olha Irresponsável Sim, aí você que pega a estrada Via expressa Não é muito legal andar com uma moto pequena Debaixo da cilindrada Porque os carros vão tirar fino em você Vão passar muito perto Vai ter ultrapassagem forçada E tudo mais Afinal estamos no Brasil Zil Zil Olha a meiota aí E a tintazinha é boa para o corredor O guidom dela realmente é mais estreito do que a da XRE Agora eu fiquei isso no portão lá de casa Porque eu não entro em casa Pelo portão da garagem E sim pelo portão comum Mas na XRE eu preciso Eu preciso enrolar Para passar no portão Já essa aqui não Eu passo Do jeito que eu venho eu passo Quando eu comprei essa aqui Eu fiz vários testes E ela fazia 40 km por litro Aí quando eu estava rodando na Via expressa Ela fazia 36, 37 km por litro Com gasolina comum Se botasse gasolina pódio aditivada Ela fazia menos quilometragem Porém Não batia pino Não detonava Quitanacha detectada Eita 12 minutos Já já vou encerrar o vídeo Aí 80 km no painel Vamos ver quanto é que está dando aí no No GPS 12 quilômetros 12 minutos Obrigado por assistir o vídeo Valeu Fui